Qual é o oposto de Delonga? Alternativa A. Qualidade. B. Pontualidade. C. Reciprocidade ou D. Naturalidade. Alternativa correta é Pontualidade. Elvis Presley foi um famoso. Alternativa A. Atleta. B. Cantor. C. Pintor ou D. Médico. A alternativa correta é Cantor. Qual desses peixes possui os dois olhos situados em um só lado da cabeça? Alternativa A. Garoupa. B. Piranha. C. Linguado ou D. Baiacu. A alternativa correta é Linguado. Em, esta é a minha vez de lhe pedir um favor. Quantos pronomes A. Alternativa A. 2. B. 3. C. 4 ou D. 5. A alternativa correta é A alternativa correta é A alternativa correta é 3. A alternativa correta é Aves. A alternativa correta é A alternativa correta é A alternativa correta é